Até onde vai, até onde vai, até onde vai, coração da gente Até onde vai, até onde vai, coração da gente Vem, vem se mal, mais uma vez E mais um beijo teu, beijo teu E é por isso que eu não te deixo E mais um beijo teu, beijo teu Os latinos da América, a península ibérica Os mistérios do oriente, a luz do sol poente A luta e a fortuna, tão culta quanto o gorra Tão minha quanto sua, e o coração mergulha Até onde vai, até onde vai, coração da gente Até onde vai, até onde vai, coração da gente Até onde vai, até onde vai, até onde vai